E aí galera chegando aqui no fundo aqui ó ó o último desenho anotado que nasceu E aí eu falo que o nome dela é uma facona ó a coisa mais linda aí esse aí meu que nasceu né tá notado aí nasceu um vai ser madrugada eu acho sei lá aqui ó ó ele tá bem ali sentadinho né aí eu tô com essas cabeças ao gato tá achando que eu vou abrir aqui ó aí eu não sei se vocês lembram acompanha aí na playlist né eu tinha um gadinho cruzado aquele gadinho eu acabei vendendo tudo já vendi tudo aquele gadinho cruzado fiquei mais com as desmama que eu comprei do meu pai né e fiquei com alguns brancos também daquelas desmama né ó eles estão tudo querendo passar aqui na porta aqui é o meu fórico aí eu comprei aquele gadinho desmama cruzado fez chegou aqui tudo cagando mole galera mas assim valeu a pena fiz um negócio rápido é tive lucratividade tive margem de volume na hora da venda demorou passou um pouco de um ano né e vendi agora aí deu praticamente um ano né setembro setembro deu quase passou de um ano mas assim foi uma jogada que eu fiz vendi aquela minha bróis e tal e comprei então é assim às vezes você tem que pegar e pensa rápido né tem algum gado que tá barato se você tiver como comprar aqui bezerrão jeito se você tiver dinheiro na mão você pode pegar e comprar um 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 gado de qualidade né então foi assim e devagarzinho a gente vai aumentando igual meu pai tinha uma bezerra para vender né e eu peguei já comprei ela vou até colocar uma foto dela aí filmar ela tá lá na frente lá no desmama meu pai ligou para mim e falou assim ó tem que vender uma bezerra aqui tá precisando de dinheiro tal 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 falei não eu compro ela peguei e dei um jeito ali e mandei uma parte do dinheiro para ele eu tinha vendido para mim por dois e cem né desmama branca fêmea eu já mandei mil setecentos para ele e segurei né porque eu conheço o gado aqui do 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 meu pai né as vaca nossa aí tudo meio misturado mas os toros são bom então dá um gado que vamos dar um gado bacana né e ó bezerrinho ó como tá esperto aí vem 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 a vaca não gostou muito não é Mas é isso aí, galera Devagarzinho E sempre a gente vai evoluindo, né? Aqui, ó Safadona Safadona, né? Safadona Mas tá bom então, galera Então, galera Na playlist aí Eu recomendo você ir lá dar uma olhada Pra você ver como que o Gadinho Cruzado chegou aqui no sítio, né? A gente pegou Comprei eles, fiz vermífico Paguei o frete Fiz uns 3 vermíficos neles Eu comprei na época 22 22 22 cabeças Por 32 mil 22 cabeças por 32 mil Né? E agora por último eu vendi 11 11 com 8 Deixa eu ver aqui Eu vendi 13 cabeças por 30 Um ano depois Então, ó Comprei 22 22 por 32 E vendi 13 cabeças Por 30 Das 13 Das 22 13 eu vendi Uma morreu Né? E eu fiquei com o restante Porque o restante era branca Eu vendi as cruzadas Elas cruzadas bonitas Vamos falar a verdade Então só pra você ver Aí eu tinha o financiamento pra pagar Que era quase esse valor Então eu comprei 22 cabeças Uma acabou morrendo Vendi 13 por 30 mil Né? Então praticamente Eu usei o cruzado pra pagar O próprio gado, né? E ainda fiquei com as brancas Deixa eu ver se eu vejo uma branca aqui Daquelas que eu comprei Só pra você ver Que é um gado bonito, né? Não era um gado feio não Os branquinhos Deixa eu ver se eu vejo uma aqui Eles tem uma estrelinha na Eles tem uma estrelinha nas costas A vaca tá meio emburiada comigo Aquela lá, ó Só que assim Igual meu pai falou Elas tão mais sentidas As brancas tão mais sentidas Tá demorando mais para desenvolver Mas é gado branco, né? O gado branco valoriza Não adianta Estão meio misturadona aqui Acho que não vou conseguir Filmá-las direitinho Mas é isso aí Jogada rápida Dinheiro no bolso Falar igual o cara que eu vi O meu hobby é ganhar dinheiro, filho O hobby que é de gastar dinheiro, ó Tô fora Eu gosto de luxar com pouco Uma pescada Eu gosto, né? Sei lá Dar uma volta de carro Tem algumas coisas que eu gosto aí E se você também gosta do canal Já dá o like aí Aproveita aí Dá o like pra nós Agora Hobby de gastar muito dinheiro Tô fora, sei lá Rapaz, tem gente que vai pra um negócio aí De motorcói Motorcói Como é que é? Bota a moto no 12 Deixa só o Todd lá Gasta mil reais com a moto Depois dois mil reais Tô fora Meu hobby é aqui, ó É a gente cuidar do nosso futuro Proteger a nossa família E... E ter gado É Deus no céu e boi na terra, filho Sem boca não Mas é isso aí E eu sou muito ansioso Sou muito ansioso Tipo assim Do jeito que tá assim Eu fico com ansiedade do caramba Eu gostei desse negócio Que eu fiz aí com os cruzados Comprei e vendi Porque eu gosto disso Aí agora tem que esperar E dar desmama, né? Mas é isso aí Obrigado por ter assistido até o final, né? Falando aí sobre aquele gadinho de desmama E... O gadinho de desmama É um tema até pra outro vídeo Depois eu posso estar falando Que o gadinho top Pra quem tá começando É o gadinho de desmama Ih... Não tem vaca brava Não tem Biseu Jureado não Você pode coçar Pode mexer É bom demais E aí Foi um tema que paz Gostadinho de desmama É bom demais Então Tive Titti Cabe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto